A Rádio Sociedade chega aos 100 anos operando em Salvador. Uma das rádios mais antigas que está operando no Brasil completa 100 anos na próxima quarta-feira, 27 de março. A Rádio Sociedade da Bahia, atual Rádio Sociedade AM740 de Salvador, comemorou seu centenário neste domingo e está com diversas ações para celebrar a data. A rádio está veiculando áudios e vinhetas antigas em sua programação. Além disso, profissionais que passaram pela emissora também estão sendo entrevistados. Além do aniversário da Rádio Sociedade, o Rádio Baiano comemora o seu centenário. Ela foi a primeira emissora a operar na Bahia, a terceira do Brasil e atualmente é a segunda mais antiga do país, considerando que a Rádio Clube AM720 de Recife, Pernambuco, que a precedeu, deixou de transmitir em novembro do ano passado operando apenas pela internet. A primeira emissora de rádio AM em Salvador foi a PRA Barra 4 Rádio Sociedade da Bahia, fundada em 1924. A rádio pertencia aos diários associados, um conglomerado de comunicação do empresário paraibano Assista Tubriã. A Rádio Sociedade nasceu no papel em 24 de março de 1924, nos salões da Escola Politécnica. A sua inauguração ocorreu em 27 de março na Chapelaria Mercury, da Rua Chile, pertencente ao Giovanno Mercury, bisavô da cantora Daniela Mercury. Não sabia não, que massa. Suas operações tiveram início no primeiro trimestre de 1925, após liberar na alfândega no Rio de Janeiro, o transmissor retido durante meses, adquirido nos Estados Unidos, com a interferência do governador Góes Calmon. Então tá aí, história, aí a história do rádio de Salvador, contada aqui no Falar Mais Online. As informações são do Pedro Santana e do Carlo Massaro, do TudoRadio.com. Parabéns pela reportagem muito bem feita e muito bem escrita. Parabéns aí. Então tá aí, parabéns aí à Rádio Sociedade da Bahia, 100 anos. Parabéns pra vocês. Tivemos mais 100 anos, 200 anos, 400 anos pra vocês, tá certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia mesmo. A notícia tá nas nossas redes sociais, eu vou falar mais online pra você ler e ver, tá certo?